Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, uma excelente quarta-feira para todos nós. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Chegamos, né, galera? Chegamos ao último compromisso da temporada. Hoje no Morumbi, às 9h30, teremos São Paulo e Flamengo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje em que encerra tudo, a gente conhece quem vai ser o campeão, quem vai ser o rebaixado, quem garante vaga na Libertadores, quem vai para a Sul-Americana. Tudo será decidido hoje, até porque todos os jogos são no mesmo horário, como já é de praxe, como já é de costume aí, desta última rodada. Já vamos começar com as novidades na escalação, né? Nós temos dois desfalques, Lucas Moura e também o Rafinha. São problemas físicos, né, para este jogo e já se despedem da temporada, né? Não estão aí na relação da partida. Vamos para a provável escalação? Quero saber a opinião de vocês, hein? Rafael no gol, na direita, Natan, como o Rafinha não está. Na esquerda, Caio Paulista e o dupla de Zaga, Beraldo e Arboleda. Meu campo com Pablo Maia, Alisson, Rato. E aí tem um time que é meio mesclado, vamos dizer assim, né? A gente conta com o Luciano, com o Juan e também com o Erisson, galera. Esse é o provável São Paulo para hoje à noite. Deixa nos comentários a sua escalação. Hoje a gente enfrenta o nosso filho, né? O Flamengo, vencemos a Copa do Brasil em cima deles. E hoje, para encerrar a temporada, vamos ganhar esse jogo aí para também tirar toda essa zica dessa temporada, né, rapaziada? Eu sei que a gente ganhou a Copa do Brasil, mas a gente não fez um Brasileiro bom. O Campeonato Paulista também não foi bom. Mas a Sul-Americana a gente poderia ter chegado mais. Mas vamos ganhar do Flamengo aí, rapaziada, para a gente terminar essa temporada. Acho que o Dorival poderia mexer mais na equipe, né? Até porque é o último jogo, poderia colocar o William Gomes, na minha visão, já como titular. Poderia fazer algumas outras alterações, o Thales Vander, né? A gente já sabe que o Erisson não vai ficar. Para que colocar ele como titular? A gente já conhece. Põe o Thales Vander aí, faz esse teste, Morumbi lutado. Último jogo contra o Flamengo, uma das melhores equipes. Coloca o moleque. Vamos testar, rapaziada. É o último jogo. Começando a pré-temporada, ano que vem, a gente pensa com a cabeça aí de 2024, não é não? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa escalação. Palpite? 2x1 para o nosso tricolor. Acho que vai ter um golzinho do Luciano, né? Fez um gol no último jogo aí. Acho que vai ter mais um golzinho dele aí. E, mano, vai sair o golzinho, sabe de quem? Beraldo hoje, rapaziada. Acho que o Beraldo está meio que nessa aí de se despedir no ano que vem. Um golzinho descanteio do Beraldo aí, nada a mão, não é não? Deixa nos comentários sua opinião. Tivemos anúncio oficial ontem, né? Agora nós conhecemos oficialmente, né? A gente já sabia, mas São Paulo anunciou nas redes sociais aí de maneira oficial. Agora, a New Balance é a nossa nova distribuidora de materiais esportivos, né? A gente encerra essa parceria com a Adidas, que foi cercado de muitas polêmicas, né? Muita gente falava que a Adidas só ligava para o Flamengo. Muita gente falava que a Adidas não dava tanta atenção para o São Paulo. O que é verdade. A gente já teve até nos treinamentos algumas camisas antigas, né? E alguns outros jogadores. A gente não está falando de um time pequeno, rapaziada. A gente está falando de um São Paulo. Então, Adidas aí, forte abraço. Vai embora. Seja bem-vindo aí a New Balance, né? O São Paulo fazendo, na minha opinião, um bom contrato, né? A New Balance é uma distribuidora assim que faz uniformes bem legais. Só a gente acompanhar os uniformes do Bragantino, por exemplo. Para mim, são os uniformes mais bonitos que tem aqui no futebol brasileiro, né? Aquele uniforme todo branco. Tem o todo preto. Tem o vermelho também. Um uniforme da hora. Então, a gente espera que a New Balance faça materiais aí de altíssima qualidade para o nosso tricolor paulista a partir do ano que vem. Então, a gente pode ter uma troca já confirmada da New Balance com a Adidas. E a gente pode ter uma troca também de patrocínio master, né, galera? A gente lembra que a Sportsbet e o tem contrato até o ano que vem. Mas a Superbet está tentando aí, inclusive, pagar a multa e ter um novo contrato de patrocínio master com a nossa equipe. Então, vamos aguardar. Fique ligado aí que tem muitas novidades ainda por vir. Combinado? Vamos para a janela de transferência. Vamos falar hoje de atacante. São Paulo vem buscando esse atacante reserva do Caleri. Vamos dizer assim, uma boa notícia que o Caleri vem treinando com o elenco aí nesses últimos dias. E o São Paulo está analisando a contratação aí do Renato Kaiser, galera. Vocês conhecem, né? Obviamente, o cara jogou em muitos times aqui no futebol brasileiro. Recentemente, ele está no Fortaleza, né? Ele pertence ao Fortaleza, mas emprestado ao América. O contrato se encerrando, temporada se encerrando. Ele volta ao Fortaleza, mas provavelmente deve ser negociado aí mais uma ocasião. Então, ele sim, galera, eu acho que é um jogador para ser reserva, né? Seria um jogador aí para ser um substituto imediato. É um jogador que fez lá os seus gols, porque, mano, eu sinceramente não acho que o São Paulo deva contratar o jogador, fazer um pagamento, né? Pagar um salário alto para o cara ficar só no banco. Se for assim, eu já dei a minha opinião. Se for assim, sobe o moleque da base, deixa o Thales Wander aí. Ele só vai ser reserva? A gente não tem custo. O cara já é funcionário do clube há muito tempo, porque ele já é pago pelo São Paulo, né? Defende as nossas cores, joga no Sub-20. Então, o cara já é funcionário, não tem luva, não tem nada. A gente vai assinar um novo contrato, obviamente, por conta da visibilidade. Mas, muito mais barato você ter um garoto da base, se for apenas para ficar no banco. Então, o Renato Kaiser seria uma opção aí. O São Paulo tentaria uma negociação um pouco mais vantajosa, vamos dizer assim. Então, eu acho que seria uma boa opção por conta do empréstimo, né, galera? Mas, como eu disse para vocês aí, essa é a minha visão. Deixem aí nos comentários o que você acha, tá bom? Outro jogador que o São Paulo está interessado, mas esse, mano, eu falo a verdade para vocês. Para mim, na minha concepção aqui, não chegaria para sentar no banco de reserva, não. Porque é um cara muito bom de bola, já fez gol na gente em final de Sul-Americana e vem simplesmente deitando nessas últimas temporadas. Estamos falando aí do Lautaro Dias, né? Vocês lembram dele, né? Jogou aí a final da Sul-Americana com a equipe do Independiente Del Valle, atacante argentino de 25 anos de idade. Muita gente perguntando se ele tinha mais aí de 30 anos e até acho que ele tem um rosto um pouco mais velho. Mas não, galera. Apenas 25 anos de idade e jogando muita bola. O Grêmio também está de olho nele, né? O Grêmio é um outro clube que vem buscando um atacante, mas o Grêmio busca um principal, né? Até porque o Luizito Soares vai deixar a equipe. Então, temos essa concorrência aí. É um jogador bom. O São Paulo já analisou ele em outras ocasiões, como, por exemplo, na própria... Depois da própria Sul-Americana, né? O jogador se destacou, artilharia, campeão e tudo mais. Mas é um monstro, joga muita bola. Muita gente compara aí a aparência física dele com a do Jack Grealish, que é um baita jogador aí da equipe do Manchester City. Vamos aguardar, né, galera? Para mim é um bom nome, mas, obviamente, ó, muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. É um jogador aí que seria um pouco mais caro, né? Então, para mim, não chegaria para assentar apenas o banco de reservas e ficar tranquilo ali nada não. Porque é um nome forte, é um nome que chegaria para ser uma contratação de peso. Mas vale lembrar que o São Paulo se possibilita, né, a fazer aí alguns investimentos, né? Então, o São Paulo vem aí, realmente, com muita força para fazer esse investimento aí para a próxima temporada, com a possibilidade de uma venda do Beraldo, com o aumento de receita, né? Com o aumento de receita, inclusive, podendo aí um novo patrocínio máster, tá bom? Vamos falar sobre o Luiz Gustavo novamente. A expectativa é de que o jogador seja anunciado no fim de semana, galera, tá bom? Então, a gente trouxe essa informação aí, mas agora nós temos uma data. Informação de que o jogador pode ser anunciado até no domingo, tá bom? Porque a gente encerra o Campeonato Brasileiro hoje, né? O nosso último compromisso da temporada. Sexta-feira tem a eleição presidencial, como eu disse para vocês, adiantando também só protocolo, né? Até porque nós só temos um candidato. Júlio Casares será eleito por mais três anos aí como mandatário do nosso tricolor. E aí, depois disso, depois desses últimos compromissos do ano de 2023, o São Paulo anuncia a contratação do Luiz Gustavo, que é o segundo reforço para a temporada. Só lembrando, só recapitulando aí, que a gente já tem a confirmação de que o Eric, né? Já é o primeiro reforço aí. O jogador deixa a equipe do Ceará. Pode ser um dos jogadores mais importantes da Série B, apesar do não acesso da equipe cearense. Mas o Eric jogou muita bola. Já está confirmado. Chega em janeiro. Luiz Gustavo também está confirmado o anúncio preparado aí para o final de semana. Mas tudo certo, tá bom, galera? Não fique, para quem gosta do jogador, não fique nada apavorado aí, porque o jogador já está confirmado. Negociação não vai belar de maneira alguma. Vamos falar mais um pouquinho do jogo, né, galera? Muita gente perguntando aí sobre a equipe do Flamengo, como eles vêm, né? O Flamengo ainda tem uma chance, mesmo que pequena, de título do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tem que tirar um saldo absurdo do Palmeiras. O Palmeiras tem que ganhar do São Paulo, tirar esse saldo absurdo e ainda torcer para o Palmeiras perder, né? A gente sabe da dificuldade, né? O Palmeiras só precisa de um empate para ser campeão. Se ganhar, é campeão. Se empatar, é campeão. Até se perder, ainda tem chance de ser campeão, né? Então, o título está praticamente na mão deles, infelizmente, né, galera? Então, mais uma vez, a gente vai ter que aguentar o Palmeiras sendo campeão. E o que é que isso muda? Obviamente, a gente conhece o nosso adversário na Supercopa, né, galera? Então, é o que a gente estava esperando, né? A gente imaginava que fosse o Botafogo, até porque o Botafogo liderou o Brasileirão em 31 rodadas. Mano, é simplesmente inadmissível um time liderar por 31 rodadas do campeonato e não ser campeão. Pode ficar fora, inclusive, do G4, né, que dá a vaga direta para a Libertadores. Então, muito provavelmente, para quem estava aguardando aí, o nosso adversário da Supercopa será o Palmeiras. Mas, mano, por muito assim será o Palmeiras. A gente ainda tem, assim, em definição, né, onde será o jogo, né? Ele será... já está marcada a data, né, no dia 3 do 2, né? 3 de fevereiro, mas, provavelmente, será nos Estados Unidos. Existe uma probabilidade muito grande. Já deixei clara a minha opinião aqui. Acho um absurdo, né? A gente se prepara, a gente sonha em ver um jogo como esse, um título como esse, e aí os caras colocam o jogo lá nos Estados Unidos. Então, a gente que sonha, a gente que abraça o time o ano inteiro, a gente que, com todo respeito, assiste um jogo de Paulistão aí, São Paulo e não sei quem, numa quarta-feira, às 9h30 da noite, chovendo, um frio do caramba, aí a gente não merece assistir uma Supercopa, porque o jogo vai ser lá nos Estados Unidos, rapaziada. Então, acho um absurdo como torcedor. Não acho que tem mais ou menos torcedor, não acho que quem vai para o estádio tem mais vantagens, vamos dizer assim, do que quem assiste o jogo em casa. Acho que cada um tem as suas condições, cada um assiste o jogo do jeito que gosta, né? Mas colocar um jogo nos Estados Unidos, já acho demais. Mas, fazer o quê, rapaziada? Quando tiver a confirmação, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Então, não esquece de dar aquela moral para o nosso trabalho, deixa o like, deixa o comentário sobre os assuntos que eu falei. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!